Ok então velho, vamos então gravar agora a primeira voz e depois vamos gravar a segunda voz e jogar então as duas vozes em cima. Como eu fiz da outra, eu vou gravar, mesmo que dê uma diferença de andamento, eu vou gravar as duas vozes em separado e depois vou jogar uma em cima da outra exatamente como saiu para que você tenha exato resultado do que a gente conseguiu com esse treinamento. Mas não esqueça, é preciso que você treine constantemente, treine constantemente a cantar essa música nesse modo diferente, nesse modo diferente. Então gravando a primeira voz, um, dois, três. Amém. 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 E eu acabei de perdido, para me servir de coberta, aonde eu, Senhor morri. Segunda voz agora então, terça abaixo Um, dois, três Para o Senhor se mudar Meu pai eu vim e pedi Hoje aqui na minha casa O Senhor tem que sair Pegue esse corpo de dor Que eu acabei de curtir Para me servir de coberta Há o que eu sei por dormir Um, dois, três Para o Senhor se mudar Meu pai eu vim e pedi Hoje aqui na minha casa O Senhor tem que sair Leve esse corpo de dor Que eu acabei de curtir Para me servir de coberta O Senhor tem que sair Ok então velho No caso de os acordes com o baixo Nesse caso nós não conseguimos o baixo Numa montagem simples do acorde Nós montamos na terça cima Que era só fazer o baixo de terça O baixo de terça E nós íamos fazer uma inversão de baixo Na tríade dos acordes E a gente podia até tocar junto com o parceiro O parceiro fazendo um acorde diferente E a gente tocando com o baixo de terça Para a terça cima tranquilo Mas no caso da sexta cima A sexta nota não entra na tríade do acorde Seria uma dissonância Eu teria que fazer Por exemplo Eu vou sair Mi Menor Para mim ter um Sol Com baixo de Mi Eu teria que ter um Sol Com baixo de sexta Essa dissonância Essa dissonância A gente não vai principalmente Música caipira É muito simples A gente não vai cantar com baixo de sexta Se você faz um trabalho mais diferenciado Em música popular brasileira Que usa muitos acordes Muitas dissonâncias Aí sim Você pode jogar um Sol com sexta Um Ré sustenido Um Ré com sétima Mais a sexta Ou Sol Ré com a sexta Aí é uma questão de gênero Nosso gênero não dá para a gente Tocar junto Fazendo dissonância Com um acorde Com um acorde baixo em sexta Quando É muito mais simples E vai soar meio diferente Para a gente Para a gente Essas dissonâncias Não pertencem ao nosso gênero E podem até Descaracterizar A nossa música Que não é a nossa intenção Aqui Nossa intenção É dar uma orientação Para que você tenha De onde partir Para aprender A segunda voz Agora Depois Com treinamento De escala Com treinamento Da escala Relativa ao tom Que você e o parceiro Vão cantar Pegando a escala Relativa E também Pegando A voz do parceiro Como referência Então nesse caso aqui Você tem que gravar Bem a sua saída De voz Para depois você conseguir Cantar Num acorde normal Em sol Normal Nos acordes Normais Da música Mas saindo na segunda Então com um bom treinamento Pegando essa saída Mais com os acordes Normais De sol maior Glória a Deus Para o Senhor Se mudar Meu Pai Eu vim Perdi Todo dia aqui Na minha casa O Senhor Vem me sair Leve-se Leve-se Por mim Eu acabei De cumprir Pare-se Decoberta Ao descendo Já partindo Então da sexta Partindo Então da terça Abaixo De tanto Treinar Você já parte Com os acordes Normais Na sua voz Com a voz do parceiro De referência Para o Senhor Você mudar A distância Você vai Acertando distância E timbre A partir da voz Do parceiro Bem Espero que eu tenha Te dado Uma ajuda Encerramos aqui A nossa série Espero que eu tenha Te dado Uma ajuda Lógico Porque esse não é Um curso Para iniciante É preciso Que você já tenha Uma boa vivência No instrumento E que você conheça As escalas Escalas de todas As tonalidades As escalas maiores De todas As tonalidades Para que você Possa partir Com uma escala Três notas Baixas Num modo Diferente Né Num modo Diferente Três notas Baixas E três notas Acima Não quero dizer Aqui que fechamos A nossa Questão Essa questão Da segunda voz Ela não se fecha Assim Dessa maneira Se fecha Com muito Estudo E com O parceiro Uma voz Do parceiro Tendo o parceiro Como referência A voz de apoio Do parceiro E o costume Constante De ouvir A primeira voz Você vai Conseguir Então Fazer um bom dueto Com o seu parceiro É A nosso curso Foi para te dar Orientação E treinamento Agora Isso se fecha No treinamento Com o seu parceiro Tá bom Fique com Deus E fique atento Nos nossos cursos Né No www.corrocampeiro.com.br Esse curso Completo Você encontra lá E nos nossos Playlists Lá Do Youtube Vé Fica com Deus Visite Nosso site Tchau 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 Obrigado.